Bom, galera... Tá pegando uma bocha aqui, que porra! Isso provavelmente é o Boris atrasado, como sempre. Vem cá, como é que você fez esse polvo aqui, cara? Cara, olha só, você chegou tarde, assiste o vídeo, brother. Você não vai me explicar? Bom, assista o vídeo. Meu Deus. É verdade, a gente tem que explicar que o Jimmy não veio, porque a Jorge não, Marquinhos. Marquinhos? Marquinhos bíceps? Ele tá viajando com o Marquinhos bíceps, o namorado dele futeleiro naval. Ele pediu pra eu não avisar, mas não todo mundo vai saber mesmo. Isso aqui é o que sobrou do caldo. Caguei em dor. Cura ressaca... Espinhela, espinhela caída... Divórcio, bico de papagaio... Não. Palmolescência. Palmolescência. Excesso de paudurecência também. Mas cura palmolescência? Cura, já tomei várias vezes. Opa! Tem que dar pro buto, né? Tem que dar pro buto. Sinta o som. Olhe o som e veja o aroma. Toque o som. Bora, boy. A que ponto chega um ser humano auxiliar de Marcelo Neves? Pra você ver, né? O quão baixo a pessoa pode ir. Pode ir. Eu to com assistente voz. Quem não tem cão, caça com gato. Porra. Quem não tem cão, caça com gato. Porra, caralho. Eu to indo sério a porra da gravação inteira. O cara nem me foge. Ele nem me beija, bro. Olha só. Você sabe quanto custa o minuto da película? Película? Claro, meu irmão. Isso aqui é 70 milímetros. É milímetros que se fala, né? Película. Película eu uso no meu pênis pra engravidar minha esposa. Isso na hora que for pro blooper, a Juliana vai parar assim, porra. Para, né, cara? Isso tem que ir. Qual certeza? Na hora que for pro blooper, a Juliana vai passar uma semana sem usar película. Vai ficar uma semana sem usar película. Mas, recado para Guto e Jim. Seus dois mandriões. Vocês estão perdendo um belíssimo evento. Temos muatas, louras. Uma girafa, dois anões. Estamos aqui na piscina. Estamos aqui fazendo uma receita oligofrênica. Olha, e eu vou te falar. Ouso a dizer para os desesperos dos ausentes. E o anão bonito, hein? Eu tenho medo de anão. Uma gata. Mas eu ouso a dizer para os desesperos dos ausentes que essa talvez seja... Se não, é uma melhor. Uma das melhores receitas já feitas por outro estrenomia. É o que é o Cid Guerreiro cantar? Não sei, cara. Eu sei que era ruim. Nega do cabelo duro. Não, isso é Luiz Caldas. Isso é Luiz Caldas. Então, o Cid Guerreiro era... Isso é Luiz Caldas. Não lembro do Cid Guerreiro. Eu sei que ele fazia as músicas da Xuxa. Pô, na Xuxa, meu querido. Não era ele que tinha uma versão... É, do Babá e Chá de Balacobá. Que você é burra. Eu quero beijar o céu da sua boca ou eu quero cutucar o céu da sua vagina? Precisa de trapidáis do Caxi Show. Estou igual o Silviçante lá. Oi! Meu Deus do céu! Cara, safrão e um peixilo. A gente usou o peixilo. Ele vem de uma flor. E falando em flor, que tal a gente cantar Luz de Caldas agora? Eu queria ser uma beijada Ah, na sua flor Ah, já botou Chupa, Dig!